Voltamos e a gente confere agora um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Abner de Madureira do PSDB, ele enviou indicação à Prefeitura pedindo fiscalização e providências necessárias a retirar obstáculos colocados na calçada da rua Iugoslávia, no Jardim Colônia, na região sul da cidade. Próximo destaque da vereadora Sônia Patas da Amizade do PL, enviou indicações também à Prefeitura pedindo implantação de postes de iluminação e asfaltamento na viela do finalzinho da rua João Pereira, no bairro Conjunto São Benedito, na região leste de Jacareí. E o último destaque de hoje da vereadora Maria Amélia do PSDB, enviou indicação à Prefeitura pedindo obras para resolver o problema de esgoto a céu aberto na Avenida Professora Beatriz Junqueira, que fica no bairro Jardim Pedramar, na região oeste da cidade. Lembrando que todas as informações sobre o Poder Legislativo você acompanha em nosso site, que é o jacarei.sp.leg.br. E nessa manhã de sexta-feira a gente tem a honra de receber aqui no estúdio a cantora Cláudia Muniz. Cláudinha, a gente falou que você veio de Santos, mas é jacareense de coração. Me adotaram. Que delícia, né? E ao longo da sua carreira participou de momentos importantíssimos, né? Um deles foi um show seu realizado na sala Ariano Suassuna, que é um grande presente para Jacareí, aquele teatro, né? Nossa, lindo. Fala um pouquinho dessa sua trajetória aqui em Jacareí. Então, eu comecei, na verdade, com uma pequena bandinha, só de meninas. Ah, que gostoso. É. E a gente fazia no New Wave, antigo New Wave, lembra? Eu não lembro, mas o meu marido fala um pouco da New Wave. É, eu esqueci, você é novinha. Mas tinha New Wave, então a gente tocava lá, aí tinha os karaokês da vida e tal, e aí foi, foi indo, foi indo. E a gente insiste, né? Vai indo, vai indo. E aí eu conheci o Jacó também, cantei muito. Aí cantei em casamento, cantei em festas, fazia várias bandas. Foi indo, foi indo. E aí eu acabei ficando mais no solo mesmo. E com isso, eu canto há 18 anos no Show Mulheres, que é um grande evento que tem aqui em Jacareí também, que é a Rosa e Gaspar até que, né, que delezou tudo isso. E nós fomos em 10 cantoras do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a gente até tem foto, né? Vou pedir pra nossa equipe técnica colocar algumas fotos, que daí a Claudinha vai comentando em cima das fotos. Se eu não me engano, aí, ó. Esse foi meu show. Que a gente falou no comecinho, né? É, foi. Foi no dia 12 de junho, que vai fazer quatro anos agora, que foi esse show maravilhoso. Queato lotado. Meu pai participou desse show, foi uma emoção. Foi um show muito legal. Ah, e o show Mulheres. Isso, esse é do show Mulheres. A Eliane Vieira, coitada, bem no dia do show, ela vai quebrar o... A Eliane é uma figura, né? A Eliane é uma figura, amo de paixão. E esse show, só pedir pro Matheus voltar um pouquinho? É. Não sei se dá, mas enfim, vamos falar um pouquinho sobre o show Mulheres? É. Que inclusive, essa foto que a gente acabou de ver, foi aí que o Matheus colocou pra gente. Valeu, Matheus. Inclusive, foi justamente um dos eventos, assim, que bem antes de fechar tudo, né? Foi no dia 11 de março de 2020. Eu me lembro que eu tava com uma agenda no dia 11, né? 12, 13, 14, 15. Aí eu cantei, dia 15 foi o meu último dia que eu cantei, assim. Depois foram cancelando, 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 cancelando. E um ano já se passou, né? E dia 11 foi o único dia que a gente, assim, foi um show maravilhoso. Acho que a gente, a energia tava tão boa esse dia, que eu acho que a gente tava sentindo que alguma coisa, a gente tinha ouvido falar em pandemia, mas era, parecia que era uma coisa muito surreal, né? Muito longe, não era nada na visão aqui palpável da gente, era uma coisa que, ah, imagina, isso não deve acontecer com a gente. Tá muito longe isso. A gente achou mesmo, viu? Não é? É, infelizmente. E mal sabe quantas perdas que nós tivemos depois disso, né? Pois é. A gente faz mais uma pausa aqui na nossa conversa com a Claudinha, né? Falando sobre esse desafio de ser artista durante a pandemia e também desse respiro que a arte traz pra todos nós, né? Mudando de assunto, profissionais que atuam na educação básica de todo o estado de São Paulo já podem realizar o cadastro no site Vacina Já Educação pra receberem a imunização entre os dias 21 e 31 do mês que vem. A nova fase deve abranger todos que ainda não foram vacinados e que atuam nas escolas ou órgãos administrativos, como Secretarias da Educação e Diretorias de Ensino. A primeira fase atingiu profissionais acima de 47 anos, no total aí de 350 mil pessoas. Pra se cadastrar, então, os profissionais da educação devem acessar o site vacinaja.sp.gov.br barra educação. E ainda é indicado que esses profissionais que possuam comorbidades se vacinem dentro deste grupo, uma vez que esta imunização já está ocorrendo. E a Secretaria de Meio Ambiente está com inscrições abertas para a participação da Semana Integrada do Meio Ambiente 2021. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Nay, bom dia. Por favor, quais as informações? Como fazer pra se inscrever? Bom dia, Leilane. Bom dia a todos que nos acompanham. Amanhã, dia 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E na segunda-feira já começa a Semana Integrada do Meio Ambiente 2021 aqui em Jacareí. E vai ser realizado entre os dias 7 e 11 de junho com o tema Resíduos Sólidos, Desafios e Soluções. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um formulário online que é acessado pelo site da Prefeitura mesmo, jacarei.sp.gov.br. E não tem prazo, viu, para fazer essas inscrições. Então, durante todo o evento, você pode se inscrever. Durante esse evento serão realizados de forma virtual, lembrando que a gente ainda está em pandemia, palestras com diversos temas. Meio Ambiente, o impacto dos resíduos sólidos, gestão compartilhada dos resíduos sólidos, os desafios dos resíduos sólidos, resíduos sólidos e educação ambiental nas escolas, inclusão socioprodutiva de catadores, resíduos sólidos e iniciativas na educação ambiental não formal. Ainda na mesma semana, tanto de manhã quanto à tarde, ainda serão disponibilizadas oficinas gravadas que vão ensinar desde gel e tinta, como fazer uma composteira doméstica, brinquedos recicláveis e reaproveitamento de alimentos, entre outros assuntos. Uma programação bem ampla que você pode acessar pelo link jacarei.sp.gov.br barra Semana do Meio Ambiente, da maneira como está aparecendo aí agora na sua tela. Já sobre amanhã, a data de comemoração mundial do Dia do Meio Ambiente, a Fundação Cultural de Jacarei preparou também uma programação online, que vai ficar disponível no canal oficial do YouTube da instituição. Então, amanhã, a uma hora da tarde, o projeto Ponto Verde no Mapa vai lançar três apresentações sobre o nosso viveiro municipal, que é sobre o coletivo Ponto Verde, ecografia fotodocumental e um estudo fotodocumental. E em seguida, às duas horas da tarde, vai ter um lançamento de uma websérie chamada Pensando Diferente, os quatro elementos. Lembrando que ambos os projetos, tanto da uma hora da tarde, quanto das duas, foram incentivadas pela LIC. Uma programação bem extensa aí para o final de semana, Leilani também para outra semana, de segunda a sexta-feira. Então, tem bastante coisa que dá para fazer com a família. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Anai, pelas informações. Falando agora de novo sobre vacinação. Notícia boa. Na segunda-feira, dia 7, pessoas acima de 30 anos com comorbidades serão vacinadas. A imunização vai acontecer em sete pontos da cidade, que são Educa Mais Jacareí, Educa Mais Esperança, Educa Mais Paraíso, a UBS Central, a Unidade Médica de Saúde da Família do Parque Meia Lua, a EMEI Afonsinho Vilhena da Silva, que fica lá no Cidade de Salvador, e a EMEI Antônio Loureiro Cardoso Comendador, que fica no bairro Igarapés. Então, ponto de vacinação em diversos locais da cidade. Para receber a vacina, é preciso comprovar a comorbidade por meio de exames, receitas médicas, relatório médico ou prescrição médica. E, além disso, é preciso levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Então, já anota na agenda aí quem tem mais de 30 anos com comorbidades, porque segunda-feira vai ser o dia da vacinação. E as campanhas do agasalho já começaram aqui na cidade. Diversas organizações estão arrecadando blusas e cobertores para auxiliar famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. E para ajudar, basta procurar um dos pontos de entrega e doar. A chegada das baixas temperaturas traz uma realidade difícil para quem não tem dinheiro sobrando para comprar agasalhos. O frio impacta principalmente os mais vulneráveis. Afim de auxiliar 486 famílias do bairro Lagoa Azul 2, o projeto Mãos Abertas está realizando uma campanha para arrecadar cobertores e agasalhos. Essas comunidades em situação de vulnerabilidade, elas são muito esquecidas. E a condição de vida dessas pessoas, ela é muito precária. Os barracos, na maioria das vezes, são de madeira, o que faz com que o frio fique muito mais intenso dentro dessas famílias. E as situações são de vulnerabilidade. Então, muitas vezes, elas não têm nenhum alimento, quem dirá para comprar o agasalho. É necessário lembrar que as peças precisam estar em bom estado. Assim, quem ganha uma blusa ou um cobertor recebe não só algo material, mas um presente de quem abriu o coração e doou. O grande problema é que as pessoas, às vezes, têm o pensamento de aquilo que não me serve, eu dou. E a gente não consegue estar levando roupas rasgadas, roupas furadas, porque tudo isso traz mais ainda esse sentimento de exclusão, invalidar a existência dessa pessoa. Eu acho que quando a gente leva um presente cheirosinho, bonitinho, quentinho, a gente está dando dignidade, falando, olha, você também tem valor. A arrecadação está acontecendo em diversos pontos da cidade. Comércios e empresas que abrem as portas para receber as doações são também agentes colaboradores para o sucesso da campanha. É importante as pessoas cederem os espaços, né, para que as pessoas saibam como e onde ajudar. Eu acredito que tenha muita gente querendo ajudar, que já conhece os trabalhos do pessoal do Mãos Abertas e que querem doar, mas não sabem como nem onde. Então, eu acho bem importante as pessoas entrarem em contato com a Aline e cederem os espaços para que mais pessoas consigam ajudar. Para ajudar é fácil. Basta entregar as doações nos pontos de arrecadação, que ficam no centro da cidade, nas ruas Barão de Jacareí 454, Vicente Esquema 57 e Avenida Siqueira Campos, número 955. E no bairro Jardim Paraíba, na Avenida Majora Cássio Ferreira, número 722. Tem uma roupa sobrando em casa, né, que está em bom estado, mas você pode doar para alguém, então leve esse presente aí aos pontos de arrecadação. Não é só o Projeto Mãos Abertas que tem feito essa campanha, diversas outras organizações e igrejas estão fazendo a campanha do agasalho. Então, se você puder doar um cobertor, uma blusa, né, uma peça em bom estado para ajudar a acessar alguém nesse inverno, vai ser de fato uma boa ação. Nosso tempo está quase acabando, Claudinha, mas antes da gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a Seresta Darcy Reis, que é um marco aqui para a nossa cidade, culturalmente falando, afetivamente falando, né, você, participante aí da Seresta, não teve Seresta por causa da pandemia, mas me fala um pouquinho sobre esse projeto da Seresta Darcy Reis. Então, esse projeto já tem há muitos anos, né, e hoje quem encabeça é a Dona Telê, a Isamara também, né, que corre para tudo quanto é lado, a Sunny também, que ajuda muito nisso tudo, na realização. Aí tem os músculos e lá ninguém ganha, é tudo com amor, com muito amor. Então, assim, nós fazíamos antes, lá na Pensilvânia, Clube dos Aertes, não, ali não é Clube dos Aertes, Clube da Saudade. Clube da Saudade. É, aí depois conseguimos, a Isamara conseguiu para fazermos lá no teatro, né, na Salariano Suassona. Inclusive no ano, nesse ano da pandemia, em 2020, já tinha marcado, que são duas Serestas em abril e em outubro. Em abril, aí estava tudo certinho, tudo certinho. E esse dia 26 de abril, se eu não me engano, 2020. E aí foi abril, depois a gente achava, ah, não, vai passar, tudo vai passar, em outubro vamos conseguir. Imagina, outubro estava pior do que... Foi um ano totalmente perdido para cultura, para música, para bares, para muita gente, né? Infelizmente, mas você como artista, né, eu até agradeço pela arte que vocês fazem, que toca a nossa vida mesmo, que faz a gente ter esse respiro por meio das lives, né? Hoje eu estou tendo o privilégio de ter a Claudinha cantando aqui do meu lado, né, gente? Ficou assim, já de sexta-feira, já com música boa. Mas eu quero agradecer, né? Eu que agradeço, Lina. Por toda essa arte que faz a gente respirar. E o que esperar da Claudinha, né, depois dessa fase toda de pandemia, de ressignificação? Quais são seus sonhos para o futuro? Breve a gente espera. Olha, a curto prazo é estar viva, em primeiro lugar. Eu acho que musicalmente falando para você, agora, nós estamos sem rumo, né? Nós não temos uma visão abrangente a médio e longo prazo, porque a gente não sabe até aonde vai isso. Eu gostaria de verdade de ver todos, eu sou fã de todos os meus amigos. Eliane Pescara, Eliane Vieira, Marcelo Serrano, todos, 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 todos. Eu queria ver todos com a agenda lotada. Todos, inclusive nós, né, Dei? Com a agenda lotada. Todos. Porque isso é o que a gente mais... Para levar alegria para o povo, para ouvir, para um levantar da mesa e falar Ai, canta tal música, ai, essa daí eu choro, sabe? É isso que faz a vida da gente, mas de todo o coração, eu falo para você. A curto espaço de tempo, a única coisa que eu quero é manter meus pais vivos. Eu, minha família, quem a gente ama, os amigos. Artisticamente, eu não consigo, de verdade, falar para você, a longo prazo, como que a gente vai fazer. Porque uma hora para, uma hora não para. Mas eu tenho um grande sonho, que o meu sonho é gravar o meu CD. E ainda vai acontecer. E eu quero estar, né, Fih, te entrevistando no lançamento desse CD, que eu espero que seja no futuro muito próximo. Se Deus quiser, se Deus quiser. Inclusive, divulga para a gente suas redes sociais, né, porque às vezes o pessoal quer te conhecer mais, quer ouvir seu trabalho. Fala para a gente, por favor. Então, Instagram é clau__muniz__oficial. No Facebook é Cláudia Muniz e no YouTube é Cláudia Muniz. É isso, pode procurar, né. Então, eu vou me despedir de vocês aqui, gente, com esse recado, né, que a Claudinha deixou para a gente. Que o importante agora é sobreviver, continuar um cuidando do outro, para que a gente tenha vida, para poder aproveitar tudo. Então, eu me despeço de vocês aqui. Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Te desejo um bom final de semana, que você se cuide, que se puder fique em casa, né. Lembre-se, então, se precisar sair, lava as mãos, usa álcool, usa máscara. Então, meu abraço para você e agora você começa essa sexta-feira, né, quase 10 horas da manhã, ouvindo Cláudia Muniz. Vamos lá, então. Essa música é uma música de Alteblanc com o João Bosco. E é uma música que foi até ativista, né. Elis cantou essa música maravilhosamente bem. E é um hino, um hino. Caía a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou o Carlitos A lua Tal qual a dona de um bordel Pedia cada estrela fria Um brilho de aluguel E nuvens Lá no mataborrão do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco Louco Um bebado com chapéu Colococo Fazia irreverências mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Quem sonha Com a volta do irmão No infio Com tanta gente Que partiu No rato De foguete Chora A nossa pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarices No solo Do Do meu Brasil Mas sei Ai, mas sei Que uma dor Assim Pungente Não há de ser Inutilmente A esperança Dança Na coda Bamba De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar Asa A esperança Equilibrista Sabe que o show De nós artistas Tem que continuar Tua Obrigada Dei Obrigada Leilani Dessa linha A esperança Dessa linha Dessa linha Dessa linha Dessa linha Dessa linha Obrigado.